Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Sou o Rádio, estamos aqui de volta para mais um vídeo E né, ontem pra hoje ali, a galera começou a discutir um pouco sobre as vendas de Starfield Começou a aparecer muita gente conversando sobre isso Porque um site chamado VG Insights, ele traqueia ali algumas coisas da Steam E deu ali o número de vendas e o possível valor que o Starfield arrecadou A gente vai comentar um pouquinho sobre esses números né, sobre o flop ou não flop E sobre ali a veracidade desses números tá, porque elas não são informações oficiais lançadas pela Bethesda Então não dá pra saber 100% se tá pra mais ou pra menos essas amostragens Mas a gente vai conversando sobre isso, vocês vão entender Deixa seu like então, se inscreva aí no canal e vambora pro velho Então né, no chat lá do VG Insights, a gente tem uma amostragem E a Steam né, por si só, ela é meio... ela tem uma API, um tanto aberto, então você consegue consultar muitos dados Entretanto, dados de vendas, eles não ficam abertos ali, até onde eu sei O que tem são projeções Então, você tem sites e ferramentas que conseguem meio... Tentar traquear quantas pessoas tem na conta, por exemplo, tal jogo né Então existem sites que fazem isso e eles tem discrepância entre eles né O VG Insights é um desses sites e né, no próprio Starfield a gente consegue ver ali alguns dados E os possíveis dados de vendas E esses dados, eles dão 4.5 milhões de unidades vendidas E né, ele fala aqui que são 242 milhões de grana que entrou pro Starfield apenas na Steam Tá? Então basicamente o Starfield teria ganho né, de dinheiro 242 milhões Claro que esse revenue aqui, eu acredito que ele não tá ali, por exemplo, contabilizando a fatia que fica pra Steam A Steam pega uma porcentagem Aqui então, esse número tende a diminuir Tá? Mas é mais ou menos essa amostragem que a gente tem aqui E também eu não tenho certeza se isso aqui entra em reembolsos Porque reembolsos né, a princípio o Starfield teve um número um pouquinho alto de reembolsos Principalmente no lançamento que muita gente comprou pra jogar antecipado Depois reembolsou né, testou um pouquinho, reembolsou E aí foi jogar no Game Pass Mas né, a gente não tem essa amostragem aí fixa de reembolsos do game Mas especula-se que foi mais ou menos isso aqui 242 milhões de vendas tá? De dinheiro arrecadado O Starfield, ele foi especulado ali que teve um orçamento de 200 milhões para desenvolvimento Sem contar o custo de marketing Então, o Starfield deve ter tido uns 300 Tem gente que faz prospecções ali até de 400 milhões Para poder o total ali de marketing e desenvolvimento Eu acho que não chega esse valor Mas uns 280, 300 milhões talvez chegue Tá? Então o jogo basicamente Meio que se pagou né Porque você tem essa amostragem apenas na Steam Tem muita gente Que no Xbox Também compra a versão física Tanto que se você for ver na época lá do lançamento Ele fica lá no topo de vendas Entre os tops ali de vendas No Reino Unido, por exemplo Então tem gente que compra Principalmente lá fora né Que os jogos são consequentemente mais baratos Muita gente ao invés de usar pelo Game Pass Compra realmente o jogo Então você tem essas vendas também Vendas ali do Xbox No Starfield Então Vendo esses dados A princípio o Starfield deu lucro Não dá pra gente considerar ele um flop Tá? Porque flop são jogos Que venderam abaixo do esperado pela empresa Ou deu um prejuízo pra empresa Por exemplo né E sucesso não é esse caso Eu sempre Eu comento aqui né Nos vídeos Eu sempre falo que pra mim Flop é relacionado à venda Tá gente Não é qualidade do jogo Eu canso de repetir isso Mas repetir novamente O jogo pode ser horroroso O jogo pode ser tipo Gollum Vamos supor Gollum É horroroso Mas vamos supor que Gollum Vendeu três vezes o custo de desenvolvimento dele Ele não foi um flop Por mais que o jogo seja ruim Então eu não considero esse quesito Então se você acha Starfield ruim Não quer dizer que ele foi um flop por si só Porque flop pra mim Eu pelo menos sou assim Referencio à venda Então a gente tem isso aqui Mas Esses números aqui Ele é de um site Não são números oficiais Vamos falar um pouquinho sobre esses números Será que eles são confiáveis? Cara Mais ou menos Eu acho que são mais ou menos confiáveis Existem outros sites Se a gente for ver No SteamDB.com Ele mostra a estimativa de pessoas Que são detentoras daquele jogo E o Starfield Se você for ver Ele tem quatro sites Que fazem essa especulação O VG Insights Por exemplo Ele especula 4.4 milhões de unidades De pessoas Que tem o jogo 4 milhões de vendas E Entretanto Por exemplo O PlayTracker Ele já tem uma especulação Bem mais abaixo Que é de 1.5 milhão E aí tem os outros O Gamalitic E o Steam Spy Por exemplo Ele dá uma prospecção Bem alta De pessoas com o jogo De 5.5 milhões Então assim Você tem discrepâncias Então você tem sites Que traqueiam Mas Cada um usa Meio que uma fórmula Já que a gente não tem Esses números oficiais Pelo Steam Então mais ou menos Isso aqui Só que assim Vamos ver outros jogos E eu decidi pegar Os jogos da Sony Não porque Tem essa concorrência É porque recentemente A gente teve vazamentos De 2022 De vendas delas No PC Então a gente tem Números oficiais Da Sony de venda E eu acho que É muito bom Para a gente poder ver E comparar Eu acho que é uma forma Interessante de a gente fazer isso Porque foram vendas Da Steam Então eu comecei a ver Jogos ali Como por exemplo O Horizon O Horizon Ele vendeu ali Em 2022 3.3 milhões De unidades Na Steam E se a gente for ver aqui No Steam Database A prospecção É parecida A gente tem A PlayTracker Também dando uma prospecção Muito boa De 3.8 Já que aquilo É de 2022 Então a gente pode De fato Até 2024 Ter tido um aumento E o VG Insights Dá mais ou menos Essa média Um pouco abaixo 3.2 Então assim O VG Insights E o PlayTracker Aqui Eles são os que mais chegam Dos números oficiais Da Sony Ao rastrear ali Com precisão Vamos ver outros jogos Também Porque a gente mostra Mais de um Que é mais interessante A gente tem Ali vendido também O God of War Vendeu 2.5 milhões De unidades Se a gente for ver Aqui Novamente A gente tem uma precisão Agora Não muito boa Em questão do PayTracker Nem do Steam Spy Mas o VG Insights Novamente Ele quase acerta Esses números Colocando um pouco Ali mais para baixo E afinal De 2022 Novamente Para cá Aumentou Esse número de vendas Não sei o quanto Mas deve ter aumentado Claro E o Gamalitic Acertam ali Com quase precisão Um pouco mais para baixo Mas eles acertam bem Colocando 2.3 milhões De unidades E a gente tem também Por exemplo O Days Gone Que vendeu 1.7 milhões E novamente O Gamalitic E o VG Insights Eles acertam Quase ali Nesta média O VG Insights Dando uma visão Um pouco melhor Em questão Até pelo tempo Acredito que está Bem mais correto E por aí vai A gente tem o próprio Marvel Spider-Man Que vendeu 1.3 milhões E aqui Novamente O PlayTracker Aqui nesse caso Do Spider-Man A gente tem uma discrepância No VG Insights Por exemplo O VG Insights Ele deu uma venda Muito mais alta Para o Spider-Man Enquanto o PlayTracker E o Gamalitic Eles se aproximam Um pouco mais Da realidade Então A gente vê que tem casos Que assim O VG Insights Que está sendo utilizado Próximo da realidade Talvez um pouco Para cima Talvez um pouco Para baixo Mas é mais ou menos Isso aí As vendas do Starfield Eu acredito que Mais de 200 milhões Talvez ele tenha sido lucrado Na Steam sim Eu não sei se a Microsoft Vai chegar em algum momento Liberar esses números De forma oficial Ela pode liberar Ali As vendas Totais E tal Somando as plataformas Mas não sei se ela vai liberar Apenas da Steam Que é o caso Que a gente está vendo aqui Só que é um número Bem interessante Porque como eu falei É um jogo que está no Game Pass Então é um jogo Que é muito mais fácil E mais barato Você assinar Para jogar ele Não é um jogo Que sai do Game Pass Para ser da Microsoft Ele vai ficar lá Então São números interessantes Do Starfield Starfield é um jogo Que a galera está sempre comentando Então não tem como Ela sempre vai comentar Qualquer coisinha de Starfield Que for revelada A internet fala dele Bastante Mas Basicamente São esses daí os números Então é isso Eu não acho Que o Starfield flopou Eu acho que ele deve ter dado lucro Sim Para a Microsoft Apesar ali Das divisões dos públicos E etc Mas é só para vocês Espero que gostem desse vídeo Um abraço Um beijo para o pôr Até a próxima E tchau Tchau